Música Pela hora de orador escrito na oitava reunião webinária, é o Severino Ramos Senhor Presidente, novos colegas, senhoras e senhores Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui mais uma vez Nesta casa, discutindo algo de interesse do nosso município Senhoras e senhores, eu quero parabenizar por hoje a gente estar aqui E ter uma emissora para transmitir para todos os primavéreos Essa divulgação que aqui nós fizemos, o que estamos fazendo para todo o povo, nossa cidade Antes, eu trouxe aqui um documento para que nós pudéssemos, através da nossa rádio local, que fosse divulgado todas as nossas reuniões Mas não foi possível Mas hoje aqui chegando o nosso amigo, que está aqui para divulgar a nossa reunião Então eu creio que isso aí é muito bom Porque o povo, através da internet, ele vai poder acessar e participar de tudo aquilo que foi o que está acontecendo nessa casa 15 dias atrás, nós voltamos, ou mesmo os colegas voltaram Em um veto que a prefeita mandou para essa casa Eu não confiei nesse veto Porque da minha parte eu achei É... Um absurdo Eu votar Em um veto pedido da prefeita A qual nós tínhamos se reunido Os vereadores Todos os vereadores Junto com o advogado Junto com o advogado Junto com o advogado E decidimos E daríamos a ela 5% Como foi dado Também no 2013 E... Ela pegou esse veto Ela mandou esse veto pra gente Na casa E aqui Quem boa é a maioria Não quero... É... Jamais Entrar em conflito Com nenhum dos senhores Porque cada um tem uma opinião Cada um sabe como faz Mas se eu da minha parte Não votei Como assim também não votei hoje É... No PPA Pois é vinculado os dois Mas eu queria Parabenizar a prefeita Por ter essa força Me desculpe os senhores Essa força de Poder vetar Uma coisa que nós concordamos ambos aqui Mas... Conforme... Eu já tenho dito Quem ganha é a maioria Sabendo que o nosso município Senhoras e senhores Tem passado Uma grande dificuldade Em relação A muitos municípios por aí Mas o que eu quero chegar ao ponto de dizer É o seguinte Primavera hoje Está acendendo a luz vermelha Está passando por uma dificuldade De... Não tem remédio Não tem remédio Os carros muito ruins A prefeita Antes No seu discurso Ela falava que ia cuidar bem da cidade Ia cuidar do nosso município Mas não é o que está acontecendo hoje Mas não é o que está acontecendo hoje Eu fico muito triste E ver O que o senhor merece A hora é que passa O povo reclama De saber Funcionários a receber Funcionário que recebe Mas recebe faltando dinheiro Então eu acho isso vergonhoso Para o nosso município Onde muitas pessoas se pegam Porque a economia do país Ela está ruim Mas não pode trazer isso para aqui Nós temos que se enforçar Trabalhar Para que as coisas aconteçam Para que as coisas dêem certo Tenho falado muito na saúde Por que saúde? Porque saúde é para a ordem Saúde é propriedade Já disse e digo Buscaria muito Que a gestão que aí está Acertasse Mas o jeito que está Está aí no abril Tchau